O verão começa oficialmente nesse domingo, dia 22. E como todo mundo sabe, verão, praia, tem tudo a ver. Por isso a gente veio aqui em Buraquinho, um lugar paradisíaco de Laura de Freitas, pra conversar com Mauro Rosa, responsável pela barraca Cantinho das Ostras, que vai falar pra gente sobre a programação que está preparada pra receber todo mundo que vem pra cá no verão. Seja bem-vindo, LFTV. Conta pra gente, então, um pouco do que vai rolar aqui no verão. Obrigado, é um prazer ter vocês aqui. Bom, a gente vai começar abrindo o verão, dia 22, na abertura oficial. A gente vai ter a banda Sweet 21 e com o show de abertura da banda Sensações. Funcionamos de quarta a domingo, direto, com promoções de dobrado todos os dias, atrações musicais, temos DJ. E agora, né, que a praia tá própria pra banho, aqui é a praia de Buraquinho, é 100%, o verão é nosso. Não tem óleo, não tem sujeira, a praia tá linda, maravilhosa, o sol tá perfeito. Quem tá em casa, quer saber a programação, quer conferir todo dia, fala nas redes sociais, pra galera conferir e ficar atualizado. Pronto, é só seguir lá no Facebook e no Instagram, né, arroba Cantinho das Ostras, não tem erro. Tudo certinho lá, programações, horário de funcionamento, só conferir. Então, tudo pronto pro verão, é só chegar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.